Deixo de amar e sem bem ao meu peito Não consigo esperar, não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro E esse amor do meu amor Faz tudo acontecer Você me deixa de certo Pra te dar mais prazer Eu cubro com espuma O seu corpo nua Mas dois embaixo do chuveiro Amar com cheiro De chão